Todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém escuta, é preciso sempre dizer de novo. A frase do escritor francês André Guidi é muitas vezes associada ao papel da crítica no mundo contemporâneo. No 13º Seminário Internacional de Literatura, a crítica foi o tema central das reflexões. Para o coordenador do núcleo em estudos de música e literatura da PUC-Rio, primeiramente é preciso diferenciar a crítica do julgamento sem base. Eu acho que a crítica é um exercício mais amplo, não é pura e simplesmente um julgamento de valores. A crítica é uma construção dialógica com os objetos. Não é dizer se eu gosto ou não gosto, se é bom ou ruim, é muito mais do que isso. É uma intervenção, é um diálogo e durante muito tempo foi uma mediação entre o autor e o público. O poeta e crítico literário Gilberto Menonça Teles destacou diferenças entre a crítica jornalística e a literária. O papel da crítica de fora é fazer o leitor tomar contato com as obras que surgiram e com as obras que estão surgindo. E agora, do outro lado, de dentro, digamos, da universidade ou dos grandes estudiosos, é analisar essa produção. Será que ela é melhor do que no passado? O que ela está trazendo de novo? E quanto ao papel do crítico? O ensaísta e diplomata José Guilherme Merquior pensava o crítico como mediador entre a obra e o público. Uma definição que, segundo alguns pesquisadores, está ultrapassada. Então o crítico hoje não ocupa mais esse lugar da mediação, mas ao mesmo tempo ele precisa encontrar novas situações teóricas, as metodológicas, práticas mesmo, para continuar exercendo um ofício em que ainda é necessário, porque se não há necessidade obrigatória de uma mediação, ainda há muitas possibilidades de leitura para além da própria leitura crítica que os agentes, os escritores ou leitores fazem. A era digital ajudou a disseminar com rapidez a informação, mas também a opinião. E isso expandiu a crítica. E nesse universo, que função o espectador ocupa? Para este especialista em estética e teoria da arte, o ato criador não é feito pelo artista sozinho. A obra precisa, ela demanda o espectador para ela se completar no processo criativo. E essa demanda, ela se mantém constantemente. Ela está o tempo inteiro sendo atualizada na medida em que essa obra se mantém atual. Já a argentina Florencia Garramunho criticou a precariedade da arte da crítica contemporânea. E nessa ideia de que um artista plástico, por exemplo, originalmente plástico, pode lançar mão da literatura ou da música ou de uma outra linguagem, ou mesmo um escritor vai utilizar inspirações que vêm de outras linguagens que não são da sua... nas quais ele não tem autoridade, o artista aí se coloca numa certa vulnerabilidade, porque ele está trabalhando não com o que ele sabe, mas com o que ele desconhece. Mas o seminário não foi palco apenas de discussões teóricas. Houve espaço para poesia e uma exposição de vídeos do artista albanês Zanri Sala, convidado pelo Instituto Moreira Salles. Quando você ensina poesia, ela interessa como uma maneira de usar a língua, de explorar a língua, de se situar dentro da língua, e hoje em dia de se situar dentro de uma pluralidade de possibilidades de usar a língua brasileira. O professor Júlio Diniz também falou sobre a construção da identidade da música popular brasileira hoje. O funk, a cultura hip hop, o rap, são em si objetos importantes, temas relevantes, eu acho que sim, para serem estudados, ou eles têm que atender a demandas de mercado, já que são gêneros e práticas musicais tocadas em todos os lugares, e ao mesmo tempo correspondem ao politicamente correto ou sociologicamente relevante, porque eles representam manifestações culturais de espaços periféricos, se você pensar as grandes cidades, não só brasileiras, mas no mundo inteiro. Obrigado. 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 Obrigado.